Veja como fazer o depósito via boleto do aplicativo Caixa Tem para o PicPay. É isso aí, antes de começar o vídeo, se inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma notificação. Então vamos para o vídeo. Vamos para o PicPay. Você vai abrir o PicPay, caso você não tenha o cadastro, faça o cadastro e vá na opção Carteira. Depois da opção Carteira, vá lá em cima. Vai ver seu saldo. E também terá estas duas opções, Adicionar ou Retirar. Você vai em Retirar. Clicou em Retirar, vai mostrar estas quatro opções. Você vai em Boleto Bancário. Você vai aqui adicionar o valor que você quer gerar para o seu boleto. Pode ser 50, pode ser 600, não importa. O valor que você quiser gerar, você vai pagar lá no aplicativo Caixa Tem. Vamos gerar o boleto. Gere o boleto e vamos copiar o código de barras. Copiou o código de barras lá em cima, você vai para o aplicativo Caixa Tem. Vamos pegar este código de barras e vamos para o aplicativo Caixa Tem. Abrindo o aplicativo Caixa Tem, você vai em Realizar pagamentos. Clicou na opção Realizar pagamentos, você vai pegar o código de barras que você criou no PicPay e vai colar aqui em Realizar pagamentos. Não se preocupe, vai dar vários erros. Você quer tentar novo, você vai apertar na opção azul. Sim. Você vai tentar, tentar até conseguir. Você pode ficar tentando até conseguir. Depois de várias tentativas. Tudo certo. Vamos para o PicPay. Ver seu pagamento. Vamos para o PicPay. Abrindo o PicPay, seu saldo já está lá em cima. Você vai na opção Retirar e tem três opções. Você vai em Transferência para conta bancária. Clicou na opção Transferência bancária, você vai procurar o seu banco favorito para realizar a transferência. Vamos para a transferência. Você vai selecionar o banco ou agência com o número da conta, digite o CPF e vai realizar a sua transferência. Digite o valor que você quer transferir. Vá na opção Transferir. Solicitar transferência. Digite a senha do aplicativo e vai ter previsão de conclusão e uma data que o dinheiro cairá na sua conta em dois dias úteis. Pode até cair antes dos dois dias. Obrigado. Se inscreva-se no nosso canal e deixe o like.